Aqui atrás buscar, os caras podiam abrir um pouquinho pra gente trabalhar fora dessa confusão aí. Tem ninguém não, a posição é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, olho no lance! É mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay! E, 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 Edmar! É dele a camisa número 9, quando eram jogados redondos do segundo tempo, 15 minutos! O Brasil tira o primeiro zero do placar de Taidon! Agora, Brasil 1, Nigéria 0! É mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito e confira comigo no replay! Rô, 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 Romário! É dele a camisa número 11! Quando eram jogados redondos do segundo tempo, 29 minutos! O Brasil assume agora totalmente as rédeas da partida! Finalmente, Romário desencantou! Aí, Ademir, agora vamos pra cima dos homens! Bebeto abriu! Neto se meteu! Solta, Ademir! Solta, Ademir! E... Mas solta certo! Tava certo a bola! Romário! Tá pintando! Bebeto! Vai o segundo pintor no meio! Olho no laste, bola e tudo! É... Mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito! Solte o grito da garganta e confira comigo no replay! Rô, 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 Romário! É dele a camisa número 11! Quando eram jogados... Romário de novo da roladinha para o Bebeto, pode pintar o quarto olho no lance! É... Mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito! Solte o grito da garganta e confira comigo no replay! Be... 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 Pepeto! É dele a camisa número 20! Quando eram jogados redondos do segundo tempo...